Nós recebemos algumas reclamações pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp do BG, sobre a qualidade do asfalto em frente aos pontos de ônibus em ruas de Cascavel. Ontem, nós recebemos mensagem, mostramos essa mensagem no nosso telão e aí nós fomos até esses locais para mostrar a situação, tendo em vista que o povo é que sugeriu esse assunto. Nós vamos conversar com quem usa o transporte público para saber quais são as possíveis reclamações ou quais são as reclamações e as soluções para o problema. Olha aí a condição desses corredores de ônibus aqui em Cascavel. Andar pelas ruas de Cascavel não tem sido tarefa fácil. Pedras soltas, buracos, ondulações e asfalto bastante deteriorado. Se de carro já é difícil, imaginem um ônibus lotado, com muitas pessoas em pé, outras até segurando sacolas. Balanço bastante, as pessoas se batem no outro, na hora de bico mesmo é cheio, tudo... Perigoso cair? Perigoso cair. Dá aquele soco horroroso, perigoso, dá aquela esfreiada, né? E por mais que o motorista reduza a velocidade toda vez que o ônibus passa, por uma ondulação ou por um buraco, por exemplo, toda a estrutura do veículo chacoalha. Aí, para quem está do lado de dentro, a situação é ainda pior. Se não tiver cuidado, é perigoso cair. Resbalei e caí sentada. Quando passou em um buraco? Sim, passou em um buraco. Dá aquele soco, né? E tudo. Quem está em pé é difícil cair, né? Se não estiver bem preparada, né? Bem segura, né? Esses problemas podem ser encontrados com facilidade nas vias de maior movimentação, como as avenidas Brasil e Carlos Gomes. Principalmente perto de pontos de ônibus, faixas de pedestres ou lombadas, que é o acionamento dos freios e a aceleração com mais frequência. Terrível. Bastante buraco. Principalmente esses ônibus que faz, pega aqui, cascavel velho e vai para o outro lado aí, tem lugar que é terrível. E segurar, senão cair. Para quem utiliza diariamente o transporte, soluções imediatas precisam ser tomadas. Ah, o prefeito tem que dar um jeito de arrumar tudo, né? Esses asfaltos, tudo, né? Os asfaltos tem lugar que faz tempo que eles não passam, né? Não é toda a rua, né? Mas tem a rua que está feia. Ó, em nota, a prefeitura aqui de cascavel informou que a Avenida Carlos Gomes e inediações passará por uma grande revitalização. E o primeiro passo já foi dado com a publicação do edital da listação. Sobre as demandas da Avenida Brasil, ainda nós não tivemos uma resposta. Então, assim, no resumo, nós não temos uma resposta sobre esse problema pontual. Porque a revitalização da Avenida Carlos Gomes, a gente já deu lá na semana passada e todo mundo sabe que vai acontecer, né? Já tem aí listação feita e tudo mais. Agora, o questionamento, o que nós perguntamos foi, para esses problemas pontuais e de forma emergencial, prefeitura, Secretaria de Obras, o que é que vocês vão fazer? Isso não foi respondido. Só a propaganda, então, sobre a revitalização da Carlos Gomes. Então, a gente segue aqui esperando uma resposta, porque a Avenida Brasil, a Carlos Gomes e outros pontos por onde passam os ônibus do transporte público, sim, estão desse jeito. E o povo está reclamando porque, de fato, existe o problema.